Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. No tutorial de hoje nós vamos aprender a fazer essa clutch com fio de malha, mas você pode adaptar para o fio que você trabalha. Eu usei o fio de malha residual da Tapessoa, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu compro aqui na minha cidade ou pela internet, por isso que eu vou deixar o link aqui na descrição de onde eu compro pela internet, tá bom? É só uma recomendação mesmo, não estou vendendo, mas eu estou indicando onde eu compro, tanto o fio quanto os demais materiais. Utilizei uma agulha de crochê de número 5, fio de malha eu utilizei um pouco menos do que 400 gramas. Na verdade, acredito que eu tenha usado umas 250 gramas, com 500 gramas acredito que vocês consigam fazer duas desse tamanho. Vamos utilizar um botão, se você quiser, você pode trocar o botão por um zíper, que fica ótimo também. E um tassel, um tassel não, desculpem, um mosquetão para o nosso tassel, que é opcional. Se você não quiser o tassel, você pode não fazê-lo sem problema nenhum. Espero muito que vocês gostem da aula de hoje, já curte aqui pra mim esse vídeo pra ajudar, se inscreva no canal se você não é inscrito ou inscrita, e me acompanha nas minhas redes sociais, que por lá eu estou sempre postando o meu dia a dia e o que vem aqui pro canal. Eu espero muito que vocês gostem. Caso você queira apoiar o canal, nós temos o clube de membros, onde você tem acesso antecipado aos vídeos. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 24 correntes. Caso você queira a sua clutch maior de comprimento, você vai precisar fazer mais correntes agora no início. Mas eu vou fazer as 24 correntes e eu vou medir pra vocês verem quantos centímetros que fica. Então, eu pego o início do meu fio e eu vou cruzá-lo desta forma. Nesse círculo eu entro com a agulha, pego o fio do novelo e passo por dentro do círculo. Esse pedacinho de fio aqui, nós vamos puxar pra baixo. Agora, é só nós pegarmos o fio do novelo e passar por dentro dessa alça que fica na agulha. Desta forma. Já fizemos duas correntes. Vamos continuar até alcançar 24 correntes ou quantas você achar necessárias para o seu trabalho. Fiz aqui 24 correntes e eu vou medir pra vocês verem o tamanho que ficou. Então, 24 correntes ficou com 18 centímetros e meio. Lembrando que vai aumentar um pouquinho porque conforme nós formos fazendo as carreiras, o ponto vai dando uma esticada. Então, aproximadamente 18 e meio. Então, caso você queira a sua bolsa, a sua carteira clutch maior no comprimento, você vai fazer mais correntes. E se você quiser menor, você vai fazer menos correntes, tá bom? Então, feitas as correntes, quando nós viramos aqui atrás, nós temos esses pontos aqui atrás delas. E é neles que nós vamos trabalhar. Nós vamos pular esse primeiro e vir no segundo. E essa primeira carreira, ela vai ser toda em ponto baixo. Se você não sabe fazer um ponto baixo, você entra aqui no ponto, puxa o fio do novelo aqui pra frente. Fica com duas alças na agulha, pega o fio do novelo e retira as duas alças. Vai no próximo ponto, entra com a agulha. Pega o fio do novelo e passa aqui pra frente. Fica com duas alças na agulha, pega o fio do novelo e retira as duas alças. E isso que é o ponto baixo. E aí, nós vamos fazendo ponto baixo em cada ponto, até que a gente chegue na primeira corrente que nós fizemos. Fiz ponto baixo em cada ponto, até chegar na primeira corrente que nós fizemos. Sempre que finalizar uma carreira, vamos fazer uma corrente e iniciar a próxima carreira. Aqui, eu gosto de entrar no último ponto feito e puxar o fio aqui pra cima pra já ir arrematando ele. Coloco a agulha no fio e viro o meu trabalho. A partir daqui, nós vamos começar a trabalhar o ponto que nós vamos utilizar até da altura da nossa carteira, clutch ou bolsa. Que é o ponto meio alto e o ponto baixíssimo. Vou iniciar com o ponto meio alto. O ponto meio alto, você vai colocar o fio na agulha, vir aqui, ó, no ponto e sair de lado o outro lado. Vai pegar o fio do novelo e vai passar aqui pra frente. Vai ficar com três alças na agulha. Vai pegar o fio do novelo e vai retirar as três alças. Esse é o ponto meio alto. Agora, vamos fazer um ponto baixíssimo. Entra aqui, puxa o fio do novelo e passa por essa alça que fica na agulha. Desta forma. Agora, um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto, puxo o fio do novelo aqui pra frente e fico com três alças na agulha. Pego o fio do novelo e retiro essas três alças. E agora, o ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, pego o fio do novelo, passo por esse ponto e por essa alça que fica na agulha. E aí, é só a gente ficar intercalando entre ponto meio alto e ponto baixíssimo. Ponto meio alto e ponto baixíssimo. Ponto meio alto e ponto baixíssimo. Você vai seguir esse padrão, essa repetição, até o último ponto da carreira. Fiz aqui a nossa segunda carreira com a mesma repetição. E pra finalizar a carreira, vamos fazer uma corrente. Vou virar o meu trabalho. E agora, você vai fazer o seguinte. Onde tem ponto meio alto, você vai fazer ponto baixíssimo. Onde tem o ponto baixíssimo, você vai fazer o ponto meio alto. O meu último ponto foi um ponto meio alto, então eu vou iniciar fazendo um ponto baixíssimo. Entra aqui no primeiro ponto e faço ponto baixíssimo. Vou no próximo e faço um ponto meio alto. Vou no próximo e faço um ponto baixíssimo. O próximo, um ponto meio alto. O próximo, um ponto baixíssimo. Essa é a única repetição que nós vamos utilizar até da altura que nós queremos pra nossa bolsa, a nossa carteira ou a nossa clutch. Vamos seguir novamente essa repetição até o final da carreira. Fiz aqui, então, a terceira carreira. Vamos finalizar ela com uma corrente e virar o nosso trabalho. Vamos continuar essa repetição. Onde tem ponto meio alto, faremos ponto baixíssimo. E onde tem o ponto baixíssimo, faremos meio ponto alto. Eu finalizei a minha carreira com um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou iniciar ela com um ponto meio alto. No próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto meio alto. No próximo, um ponto baixíssimo. Então, nós vamos seguir essa repetição até da altura que nós queremos. Eu vou fazer aqui algumas carreiras e aí eu mostro pra vocês como que fica. Fiz aqui 27 carreiras e eu vou medir pra vocês verem a altura que está até o momento. De altura está com 25 centímetros. Caso você queira a sua bolsa, a sua clutch, a sua carteira maior de altura, você pode seguir fazendo mais carreiras. Vocês se recordam que nós começamos com pontos baixos a nossa primeira carreira? Pra fazer a finalização, nós vamos finalizar com uma carreira de pontos baixos. Então, eu pego aqui e desde o primeiro ponto, eu vou fazer ponto baixo. E vocês vão entender o porquê disso. Pra o fechamento dela, vai ser assim, ó. Unindo essas duas pontas e nós vamos costurar a lateral. Então, desse lado vai ficar a carreira em pontos baixos. E nesta daqui também tem que ter a carreira em pontos baixos. Olha. E aí, vamos fazendo ponto baixo em cada ponto por toda essa última carreira aqui. Fiz, então, aqui toda a carreira em ponto baixo e vamos finalizar com uma corrente. Agora, vamos separar uma boa quantidade de fio. Você separa uma parte que é melhor sobrar do que faltar. E aí, você corta... Esse fio. Pode puxar agora ele aqui. Se você quiser, você pode usar uma agulha de tapeceiro, que é uma agulha de costura grande. E se você não tiver, você pode usar a agulha de crochê. Vamos dar início à costura da lateral. Vamos unir aqui as duas pontas e vamos passar o fio lá para o outro lado. Arruma bonitinho. Igual aqui a altura, ó. E aí, você vai vir e sempre entrar deste lado aqui da frente e passar lá para trás. Então, entra aqui em um ponto, pega uma alcinha desse lado e uma alcinha do outro lado e leva o fio para lá. Arruma sempre para ficar no tamanho certo. Volta com a agulha para cá. Pega uma alça deste ponto, desse lado. E uma do outro lado e leva o fio para lá. É bem simples essa costura, mas é claro que se você gostar de um outro tipo de costura, você pode fazer também. Sempre puxa muito bem para que não solte. E aí, vamos continuar fazendo desta forma. Uma alça em cada lado. E vamos fazendo como se tiver, fosse um cruzado aqui. E aí, sempre puxa bem para garantir que está costurando bem. E aí, vamos repetindo até chegar aqui, feito toda a costura deste lado. Eu vou fazer até aqui o final e mostro para vocês. Fiz aqui toda a costura desta lateral. Olha como que fica por dentro, bem discreto, olha. E agora, vamos passando o fio por dentro dos pontos aqui. E levar lá para o outro lado. É só você ir passando assim, com a agulha de crochê também dá. E aí, vamos passar até chegar aqui, para que a gente costure este lado aqui também. Já estou aqui deste lado. E aqui, nós vamos repetir o que nós fizemos aqui, ó. Dar aqui, ó, uma ajeitada para confirmar que está na mesma altura. E aí, vamos continuar daqui para lá. Entro aqui. Um ponto de cada lado. É o mesmo tipo de costura, tá? Ó, peraí. E sempre arrumando aqui, ó. Para ficar na mesma altura, ó. Um ponto de cada lado e no mesmo estilo de costura. Trançados, zigue-zague. Eu não sei como vocês chamam esse tipo de costura. E aí, novamente, vamos fazendo essa costura até aqui ao último ponto. Costurei aqui também este lado. Olha só, sobrou uma boa quantidade de fio. Mas, como eu falei para vocês, é melhor sobrar do que faltar. Agora, esse fio aqui, vamos passar por dentro dos pontos. E vamos cortar e costurar a ponta dele. Para que não solte e tenha uma segurança maior. Essa carteira, esse modelo, seja ele você fazendo como bolsa ou como clutch, como carteira, é bom que você pode optar por colocar zíper ou por colocar botão. Porque cada um gosta de um jeito, né? Eu vou optar por colocar botão. Não porque eu não goste de zíper. Eu acho que um zíper ia ficar lindo aqui. Mas é que nesse tom de azul eu não tenho. Então, se eu colocar um de outra cor, vai ficar feio. Mas é claro que você pode tranquilamente colocar um zíper que vai ficar muito lindo. Eu diria que é o modelo perfeito para se ter com zíper. Então, agora, é só cortar aqui e costurar essa pontinha que sobrou. Agora, é a hora de você colocar o seu fecho. Se vocês repararem lá no fundo, está com o fio. Porque eu não passei por dentro dos pontos. Eu passei por dentro da bolsa para gravação. Mas, quando você for fazer, passa por dentro dos pontos para ficar um bom acabamento. Eu vou colocar este tipo de fecho aqui, ó. Colocar um desse lado e um desse. Dessa forma aqui. E aí, eu mostro para vocês. E depois disso também, eu vou optar por fazer um chaveirinho aqui para a carteira. Mas você pode optar por colocar uma alcinha de mão, tá bom? Se é o que você gosta. Eu vou costurar aqui os botões e mostro para vocês. Costurei aqui o botão. Ficou assim. Quando eu fecho, fica assim. É um modelo muito seguro. Ele é bem fechadinho. Só aqui em cima, aqui não. E ele serve até como uma bolsa mesmo, nesse tamanho. Ó, eu vou medir para vocês verem o tamanho que ele ficou. De comprimento ficou com 22 centímetros. De altura, 14 centímetros. Então, se você quiser, você pode até colocar uma alcinha de corrente aqui e vira uma mini bolsa. Agora, vamos fazer o tassel dela. Para o tassel, vamos pegar aqui um pedaço do fio. Eu já tenho uma aula aqui do canal ensinando, mas eu vou fazer de novo para ficar atualizado. E agora, você põe uma assim. E vai cortar algumas tiras para ficar de assim. Aí, você tenta cortar na mesma altura, assim, mais ou menos, os fios. Depois, a diferença que der, a gente arruma com a tesoura. Aí, você pode cortar quantos você quiser, ó. Aqui eu tenho três. Quatro. Cinco. E seis. Depois, a diferença, a gente arruma com a tesoura, tá? Não se preocupem. Opa, calma aí que teve uma que soltou. Agora, tenta colocar assim no meio. E vamos pegar agora o mosquetão. Com o mosquetão, vamos colocar ele aqui. Coloquei lá no meio, vou fazer um nó aqui. Agora, pega, passa uma alça do mosquetão no mosquetão para lá. E essa alça de lá para cá. Assim. E vou fazer outro nó. Põe aqui. Agora, vamos passar aqui em volta. Tenta aqui passar o máximo que você conseguir. E agora, eu pego o fio e passo aqui para baixo. Agora, vamos cortar esse pedacinho aqui. Se você conseguir esconder ele para ficar bonitinho, é melhor. Agora, é só a gente cortar. Como tem um lak muito pequeno, eu acho que eu vou cortar nessa altura aqui, gente. Vai acabar desperdiçando uma boa quantidade de fio, mas tudo bem. E aí, olha só que bonitinho que fica. E agora, eu aplico ele aqui do lado. E fica assim. Que esse aqui é o lado que eu escolhi para ficar na frente. Esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui para mim o seu like, se você assistiu até aqui. Comenta um coração azul, que aí eu vou saber que você assistiu até o final. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com três pessoas e se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito. Muito obrigada pela sua companhia. Me siga nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. E eu te espero no próximo vídeo.